Essas gavetas deveriam estar lotadas de bolsas de sangue, mas essa é a realidade do Hemocentro Roraima, reflexo da sala de coleta que passa boa parte do tempo assim, vazia. O franque é diferente, ao menos quatro vezes ao ano doa sangue. Eu fui militar e eu vim três vezes para fazer a doação e nunca consegui fazer a doação, porque antes até a demanda de gente era mais, era muito. Então, depois que eu saí do exército, eu passei um tempo e comecei a vir fazer a doação de sangue. Então, todos os anos eu dou três, quatro vezes ao ano. Mais pessoas deveriam seguir este exemplo, afinal, todas as tipagens sanguíneas estão com baixo estoque. Principalmente fatores de RH negativo, como O negativo e A negativo. E não é comum nós termos um estoque muito baixo do do A positivo e do A positivo, porque é o sangue mais comum entre a população e o que mais entra também nas doações. Mesmo assim, houve uma queda muito grande, ao ponto que semana passada nós termos menos de 20 bolsas deste tipo de sanguíneos. Para doar é muito fácil. O primeiro critério que a pessoa tem é ter essa boa vontade em ajudar. O segundo é estar bem de saúde. Tem no mínimo 50 quilos, tem entre 16 anos e 69 anos. Tem que vir até o hemocentro bem alimentado. Se vier de manhã, toma o café da manhã bem reforçado. Se vier à tarde, almoça e vem duas horas após o almoço. Evitar comer uma comida muito gordurosa, como feijoada, panelada, churrasco. Frank, doador há três anos, motiva o gesto e diz que é extremamente feliz com o ato. Por estar ajudando as pessoas. E acho que tem muita gente que tem medo, mas não faz medo algum. Você vem, eu nunca senti nada, eu acho que mais do nervosismo. Mas precisa você ter medo, você pode vir aqui sem problema algum. O atendimento pode ser agendado. Assim, o doador terá prioridade na hora de compartilhar a vida. Basta ligar para o telefone 21 21 0861 ou ir direto ao Hemocentro, que fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Aeroporto.